É isso aí galera, que assistam os vídeos do canal Wilson Souza diariamente, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, esse que vos fala é o Wilson, o mesmo da imagem, trazendo mais um conteúdo simples, aqui é da Lida, ou seja, a rotina diária aqui do sítio, fazendo uma pequena limpeza, limpando aqui o mato, olha só, e vamos lá ali, o operador ali, botando ali para descer, como dizem, para pular, a galera, olha lá, buscando ali a grama do alto, né, o operador parece que é bom, o cara é bom, olha lá, olha lá, tá indo, grama tudo para ter contelado ali, né, a grama em cima ali da cerca, né, pois é, leva um doido ali, olha só na maciota galera, só na maciota ali, olha, pinturando o mato aqui no sítio, né, com os corpos do grama, o vídeo momento aí, que ele, tira ali os objetos, né, do meio ali, do serviço, né, mas não acabar ali, é, batendo ali, entostando ali, o eixo, né, o eixo também não quebrando, do equipamento, né, remove, dá um chute ali na, uma pedra, né, que tá ali no meio ali da, do mato ali, né, para tirar ali da área ali do serviço ali, né, inclusive, a pedra é que acaba, é, muitas das vezes quebrando, né, também entostando, né, a gente é tirada dali, do alçado, né, olha aí, olha aí, olha lá, a habilidade ali do alçado ali, ó, no alto, ó, e buscar o mato no alto ali, o mato ali, que fica ali, que tá ali em cima, ó, olha lá, acelerando, dá valeu, e a fumar só comendo ali, ó, atrás, né, vamos lá, se quiser, vamos dói, né, vamos lá, e tá cá, como se estivesse sambando no somódromo da escola de sambar só por cair, e vamos dói, gente, vamos dói, vamos dói, ó, o Wilson, para, para sentar, vamos, só de ganhar a tia, se vamos seguindo em frente, ó, ó, pra lá e pra cá, né, ó, o Wilson, mas tá fazendo muita poeira, não, né, poeira não, isso aí, tá bastante molhado, isso aí é a grama, né, sendo triturada, a canela, ela, principalmente, ela sendo triturada, triturada ali pelo equipamento, né, e em auto-rotação, né, ela, é, dá um, assim, um tipo, um, um formato, como se fosse, opa, ela tá ali, tirando objeto ali do B, da, da, lá, da área, né, de serviço ali, né, bora, ela dá aparência, como se fosse uma fumaça, mas não é, que valeu lá, a grama, assim, triturada, né, mas ela fica bem triturada, e é mesmo, até mesmo, para você usar como, um adubo orcânico, né, é uma plantação de feijão, de arroz, de milho, né, melancia, pois é, e vamos, seguindo, né, leva aí, eu seguindo, adiante, né, para lá e para cá, como se estivesse aí, né, brincando, carnaval, na avenida, olha só, como é bem prático e simples, né, um trabalho feito por um portador de grama desse, né, é bom que a pessoa que não se cansa, né, e o, o serviço rente, é, não sei lá, cinco, sete vezes a mais, né, dez vezes a mais, né, você vai só ali brincando, né, e só se divertindo, né, com o, o jornal do motor, né, só se divertindo, né, e mais um objeto lá, do meio da, da, do mato, né, para não atingir a transmissão, e vamos seguindo, ó, e lá e para cá, para lá e para cá, e vamos nós, só lembrar que metade ainda da, aqui do roçado, ainda tá na sombra, né, que é de manhã cedo, certo da manhã, e eu ali já, siribe no batente, e vamos seguindo, adiante, mais um objeto ali, né, você, né, tirado ali, né, do circo, né, da, do trabalho, para não comprometer aí, né, o trabalho. E lá vai eu, né, vai eu, com a cavala na mão, né, com a cavala na mão, com a cavala e para cá, muito bom, né, muito bom aí, trabalho, né, trabalhar com esse equipamento, melhor do que o inchado, melhor do que o afoice, melhor do que o afoice, com isso que é que essa filha, vai lá e vai lá, é bom, caminhadão do bicho, com vontade de trabalhar mesmo, né, caminhando rápido desse jeito, pois é. E foi equipamento desse aí, né, muito bom de trabalhar, o que é leve, né, que é facilito o serviço, né, e a gente imagina trabalhar num trator, né, ou até mesmo aquelas máquinas, né, máquinas de... agrícola, né, aquelas enormes lá, que tem até ar-condicionado, né, aquelas máquinas que fazem colheiras, né, de trigo, né, dessas grandes lavouras aí, né, pois é, e dizem que o operador ali ganha bem, né, porque tem que fazer vários cursos, sei o que, se ganha, melhor do que um, certos universitários que tem por aí, e vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos levando adiante aqui, ali daqui no sítio, né, vamos se limpando, e ao mesmo tempo, perto ali, vai pra cá, vai pra cá, como se tivesse, né, um samba de roda, aí alguém levanta a seguinte sugestão, mas tá fumaçando, né, o negócio do lá, é poeira não, é poeira não, é o maço sendo triturado ali, né, porque o maço que é bem triturado, triturado mesmo, e aí, sempre lá, o adubo, né, chega aí, planta milho aí, planta, com o figão aí, e daí mesmo, o próprio mapa, que tá sendo triturado, se vê como, o famoso, adubo orgânico aí, pois é, e vamos seguindo aqui, vamos lá, nada do motor, né, pois é, galera, o vídeo foi esse, né, tô ficando por aqui, né, ao mesmo tempo, agradecendo a todos vocês, né, aqui da América do Sul, da América do Norte, e da Europa inteira, né, os países lá, da Europa inteira, né, que acompanha aqui o vídeo, pra mim, é, é muito gratificante, né, mais do que um privilégio, é mais do que uma gratidão, é um prazeiraço, né, contar com todos vocês, diariamente, aqui no canal, né, fico muito feliz, e contente, alô a todos, e contente, né, tivinem, né,